Muito obrigado senhor secretário, muito boa tarde em especial aqui aos senhores peticionários e agradecer também terem trazido esta questão e efetivamente é lamentável o estado em que este quarteirão da Avenida Fontes Pereira do Mel se encontra já há várias décadas. Mas consideramos que é muito importante que a Câmara Municipal tome aqui todas as diligências necessárias para que possa haver aqui a reabilitação destes edifícios em conjugação também aqui com os proprietários e de preferência também dando-lhe um uso que possa também servir toda aquela zona. Deixam-nos especialmente preocupados as referências que foram feitas à possível utilização do local por pessoas em situações de sem-abrigo e também entendemos que poderia neste caso também ser necessário que o Pelouro dos Direitos Sociais aqui tivesse algum tipo de intervenção ou que as equipas deste Pelouro tivessem algum tipo de intervenção no sentido de, e tendo em conta também aquilo que foi a descrição feita do estado do próprio edifício, evitar que alguma situação mais perigosa possa acontecer. No que diz respeito aqui às recomendações da comissão, nós também, quer dizer, subscrevemos integralmente e votaremos favoravelmente. Obrigado. Obrigado.